Que país é esse? Para onde estamos indo? Essa esquerda que falava tanto do período militar, hoje não está calada, está do lado de quem quer censurar. Como vimos a provar no dia de ontem, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a proibição da exigência do passaporte vacinal. Está lá o governador Marcos, vai agora decidir se vai vetar o sancional, tenho certeza que ele vai sancionar. Enquanto que o outro governador aqui da região sudeste quer fazer o contrário e ameaça. Ninguém vai entrar no meu estado. O meu estado é um cacete, porra, se não tiver vacinado. E nós todos temos que reagir. E reagir como? Protestando contra isso. Ah, o povo é soberano, todo o poder é mano do povo. Não é bem assim que a banda toca, pessoal. Eu vi cidades com Araraquara, o prefeito mantendo aí todo mundo dentro de casa, com a guarda municipal na rua com cacetete. E que se exploda quem não tinha o que comer porque perdeu o seu ganha-pão porque ele era um invisível, um autônomo. Que negócio é esse? Talvez eu tenha sido um dos raros chefes do estado do mundo, fui contra essas políticas de lockdown, toque de recolher. Trago muita coisa de mim. No ensinamento que eu tive da minha profissão de militar, um soldado dentro da trincheira não vai ganhar guerra, vai morrer como um rato. vírus mata? Mata. Duvido que não tenha parente ou amigo que morreu por causa do vírus. Mas tem que lutar, poxa. Vi agora um tumulto no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Queriam que a gente impusesse aqui a obrigação do cartão vacinal. Como é que eu posso aceitar o cartão vacinal se eu não tomei vacina e é o direito meu de não tomar. Como é o direito de qualquer um aqui. E aí botamos lá o PCR, está um tumulto. Ou o PCR, um tumulto.